Olá, sou a Frida, sou agente comunitário de saúde e vim aqui para lhe dar uma boa notícia. É o método Volbachia, que está chegando no Complexo da Alemão e da Penha. Ele é uma forma inovadora de combater a dengue, zika e chikungunya. E o que é melhor? Os próprios mosquitos transmissores dessas doenças vão nos ajudar nesta tarefa. E o legal é que esses mosquitos têm Volbachia e por isso não passam doenças para a gente. Além disso, vai ajudar a reduzir os casos de dengue, zika e chikungunya da nossa região. A Fiocruz, através da iniciativa WMP, vai liberar esses mosquitos aqui no Alemão e na Penha. Então, se você encontrar algum agente da Prefeitura liberando esses mosquitos aí na sua rua, fique tranquilo. Eles estão ajudando a trazer mais saúde para a nossa comunidade. Fiquem agora com o Boletim de Notícias. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Boletim de Notícias. Me chamo Vando, sou o repórter do jornal Vorda de Comunidade. Hoje é dia 7 de agosto e o Boletim de Notícias já está no ar. Gente, uma notícia triste, né? O suspeito de matar a esposa no Complexo do Alemão se entrega à polícia. Anderson Silva, suspeito de matar a mulher na manhã de ontem aqui no Complexo do Alemão, não se entregou à polícia após horas foragido. Simone Silva, esposa de Anderson, foi encontrada morta em casa, com suspeita de asfixia. Segundo informações, ela estava grávida de três meses. A unidade de polícia pacificadora fecha as portas, lá da Cidade de Deus. A unidade de polícia pacificadora da Cidade de Deus encerrou suas atividades no último dia 31. A UPP existia desde 2019 e foi segunda unidade inaugurada no estado do Rio. De acordo com informações da página UPP, uma nova metodologia de segurança foi implantada na região, chamada de Primeira Companhia da Cidade de Deus. Um buraco na Vila Kennedy incomoda os moradores já há muito tempo. Moradores, vou pedir só para você se ligar nessa informação, que é o seguinte, esse buraco já havia lá há cinco meses, incomodava os moradores. Os moradores lá fizeram uma reclamação na prefeitura e até agora nada foi solucionado. Nós vamos ficar em cima desse fato para tentar solucionar lá essa situação toda. Agora, na Maré, é o seguinte, a Maré receberá um preparatório para concurso público. Se interessa por concurso público, então aqui fica a dica para você. Um preparatório foi criado neste ano para beneficiar moradores e favelas e preferias da região do Rio de Janeiro. As inscrições vão até dia 11 e as aulas acontecerão todo sábado lá na Maré. Os alunos poderão aprofundar o conhecimento em diversas áreas, como português, redação, direito administrativo e entre outras disciplinas. Para saber mais informações, você pode estar acessando a nossa página, bordascomunidade.com.br Agora, está um pouco frio? Está frio aí, não está? Então vamos saber como está a meteorologia nesse exato momento. A mínima para hoje é de 15 graus e a máxima de 21 graus. O tempo ficará nublado o dia todo, com chuvas isoladas o dia todo. Agora, a temperatura mínima é de 16, como eu acabei de dizer, e a máxima é de 21. Amanhã, quarta-feira, o sol até aparece, só que entre nuvens. Não vão se animando não, porque o clima ainda está feio. Mas o dia continuará nublado e a temperatura chegará até, no máximo, 29 graus. A boa notícia é que amanhã não chove, então não se anime, o tempo continuará fechado e o clima continuará no chuvoso. Todas essas informações são da Jaqueline, nossa colaboradora, e nós vamos estar aqui acompanhando todas essas notícias que acabei de dizer sobre o caso da jovem que foi morta aqui no complexo do Alemão, do buraco lá da Vila Kennedy, nós vamos ficar ligadinhos. E qualquer outra informação, qualquer outra dúvida, você pode estar comentando aqui no vídeo, pedindo mais esclarecimentos, ou até mesmo acessando a nossa página, que lá tem todas as informações dessas e outras notícias durante o dia, a gente pode estar entrando também ao vivo, tá bom? Mais uma notícia, é que hoje é a minha estreia aqui no Boletim de Notícias. Estou muito feliz de poder estar nessa missão, nessa missão quase impossível, mas eu conto para ela ficar mais fácil, eu conto com a sua colaboração, com a sua ajuda, comentando, curtindo, compartilhando e também dando críticas, fazendo críticas aqui no nosso vídeo, tá bom? Desde já agradeço a sua participação, conto com a sua participação, tá? E até a próxima, tá ok? Grande abraço e até mais! Tchau, 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 tchau!